Fala, aprendido do violão, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento, pra você que não me conhece, que tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula gospel. E hoje com o louvor, ó quão lindo esse nome é, do coral Kemuel. E hoje uma aula simplificada, tá? Mas também com subida de tom, pra você entender mais sobre esse conceito, tá bom? Você vai mudar o acorde no decorrer da música. Mas antes da gente iniciar, se inscreva naquele botãozinho vermelho e ative o sininho. Ative o sininho de todas as notificações, porque você fazendo isso toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal, vai chegar no seu celular, pra você aprender uma nova aula, tá? De um novo louvor. E também, metralhe o seu like aí, como eu tenho trazido vídeo todos os dias aqui no canal, tá? Pra você aprender a tocar na sua igreja, então metralhe no seu like aí. E já pra gente iniciar, manda mensagem lá no meu WhatsApp pedindo a cifra. Ó quão lindo esse nome é, do coral Kemuel. Eu vou mandar pra você, tá? Que eu já preparei ela em PDF pra você ter no celular. E se quiser imprimir também, pode imprimir. Tá? É só mandar uma mensagem pro meu WhatsApp e a cifra é totalmente grátis. Então vamos lá aprender os acordes. Lembrando que pra gente tocar no tom original e também com a subida do tom, que tem no decorrer da música, vamos precisar do capotraste na segunda casa. Que eu vou apresentar os acordes no tom de Dó maior, que assim vai soar no tom original. E na subida a gente vai elevar pra Ré maior no decorrer da música, tá? Com os desenhos de Ré maior. Porém, se você não tiver o capotraste, não tem problema. Pode tocar com os mesmos desenhos aqui, só vai soar um tom abaixo da música original, que é do Kemuel, tá? Mas com o capotraste na segunda casa, você toca junto com o Kemuel no tom original. Então vamos lá, os acordes que vamos usar. Dó maior, toca da quinta corda pra baixo. Tá? E lembrando que eu tô usando o capotraste na segunda casa. Então esse Dó maior aqui, tá? Tá soando um tom acima, que no caso é o Ré. Mas com os desenhos de Dó maior, vamos lá. Dó maior, da quinta corda pra baixo. Sol maior, vamos usar também. Toca as seis cordas. Vamos usar o Fá com sétima maior. O Fá com sétima maior, aqui ó. Tá aqui no Dó maior, você faz isso aqui ó. Só desce esse dedo. Só desce o dedo dois pra corda de baixo e acrescenta o dedo quatro aqui ó. Abaixo do dedo três ó. Tá vendo aqui ó? Desceu e acrescentou o dedo quatro aqui abaixo do dedo três. Na mesma casa, só que na quarta corda. Toca da quinta corda pra baixo. Fá com sétima maior, tá? Vamos usar o Lá menor com sétima. Tudo a partir do Dó aqui ó. Tá no Dó maior, você tira o terceiro dedo aqui e toca da quinta corda pra baixo. Virou Lá menor com sétima. Vamos usar também o Mi menor aqui, tá? Com esses dois dedos aqui, é o mais tradicional usar. Toca as seis cordas. E quando faz a mudança de tom agora, a gente vai usar o Ré maior. A gente entra no Ré maior, da quarta corda pra baixo. A gente usa o Lá com nona. Lá com nona, o que a gente vai fazer? A gente vai usar igual o Lá maior, só que você tira esse quarto dedo aqui. É igual o Mi menor, tá vendo o Mi menor aqui, só que você desce os dois dedos. Vai tocar da quinta corda pra baixo. Aí vira Lá com nona, tá? E vamos usar também o Si menor. Si menor, como é que é o Si menor? Tá vendo esse Lá menor aqui? Lá menor que a gente faz esse aqui, por exemplo. Tem o Dó maior aqui, né? Aí você vai fazer o Lá menor aqui. Você tá vendo que você faz o Lá menor com o dedo 1, o dedo 2 e o dedo 3. Só que esse Lá menor aqui, vai fazer o seguinte. Você começa pelo dedo 2. No caso do dedo 2, você substitui pelo dedo 1 lá, ó. Só colocar o dedo 2 no lugar do dedo 1. Ó, coloquei. E vou montar o mesmo acorde aqui, ó. Só que começando pelo dedo 2. E você vai subir duas casas, ó. Uma, duas. Colocou esse Lá menor aqui. E você vai usar a pestana aqui na segunda casa. Vai aproveitar esse dedo aqui e colocar a pestana bem perto do trás. Então, fez o Lá menor, subiu duas casas. Uma, duas. E colocou aqui, ó. A pestana bem perto do traste da segunda casa aqui. E você vai tocar da quinta corda pra baixo. E fez o Si menor. Tá bom? Agora vamos lá aprender o ritmo, tá? É apenas um ritmo que é o Pop Rock 2. Com algumas variações que eu vou passar no decorrer aqui. Peço que treine bem esse ritmo. E vai ser apenas um acorde, que é o acorde vermelho. Por isso que eu identifico as cores no acorde. Pra você conseguir fazer o ritmo. Então, vamos lá usar apenas dois acordes aqui pra gente treinar o ritmo. Que é o Dó maior e o Sol maior. Pra gente trocar, tá? Vamos lá pro Dó maior aqui. Tá? Então, vai ser o seguinte. O ritmo, vamos dividir em três partes. Tá? Sempre eu vou fazer isso pra facilitar. Qual é a primeira parte? Primeiro pra gente aprender os movimentos. A primeira parte vai ser dois pra baixo. Um. Dois. Pegou. Decorou essa primeira parte. Agora, gente, na segunda parte, a gente faz três movimentos. Dois pra cima. E um pra baixo. Pegou? Tá? Decorou aí. E agora, a última parte, a gente faz quatro movimentos. Um pra baixo, um pra cima, um pra baixo e um pra cima. Aleatório, né? Então, vamos lá. O primeiro movimento. Dois pra baixo. Um. Dois. O segundo movimento. Um. Dois. Três. E o terceiro movimento. Um. Dois. Três. Quatro. De novo. Um. Dois. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Você fica treinando isso. Eu vou mudar de acorde. Um. Dois. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Você tem que treinar esse movimento até ele ficar natural. Até você fazer essas três partes nos movimentos. Ou seja, dois pra baixo, depois três movimentos. Dois pra cima e um pra baixo, depois quatro movimentos. Um pra baixo, um pra cima e um pra cima. Decorou esse movimento? Aí você vai treinar comigo agora no andamento. Tá? Depois que decorar, depois que decorar, depois você vai raciocinar que os três movimentos é esse. Agora vai treinar assim, ó. Um. Dois. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Aí eu mudo de acorde. Um. Dois. Um. Dois. Três. Dois. 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 O nome desse nome é O nome de Jesus, meu rei O nome desse nome é Maior que teu beijo é O nome desse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar Veio pra nos resgatar Amor maior que meu recado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu rei Ó quão maravilhoso é Maior que teu beijo é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus A morte vem se este O céu te adora O céu te adora Proclama a tua glória O céu te adora 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 Você vai achar O céu te adora O céu te adora E aí